Próxima sexta, na volta da sessão Globoplay Ah meu Deus Uma nova série Eu persegui um suspeito branco e atirei num garoto negro desarmado Foi um acidente É seu trabalho agora Um novo líder Se alguém pode fazer a ponte entre a polícia e a comunidade, esse alguém é você Bem, eu estou direito Novas regras Eu estou dando a minha palavra que serão tratados com respeito SWAT Próxima sexta, depois do Globo Repórter Esse é o terceiro tiroteio da polícia aqui, nos últimos seis meses Quantas vezes nós vamos deixar isso acontecer até que alguém... Na sessão Globoplay